Isso é a declaração correta que eu também faria. Aliás, vou dar saudações aos meus amigos e amados Reitas, que eu mal educadamente não dei ainda hoje. Mas é isso, a questão é exatamente essa. A corrupção no Brasil é sistêmica. O que nós temos agora é que, em mil dias de governo, você não tem o presidente da República e nem seus ministros liderando o processo de roubalheira aos cofres públicos de maneira descarada como havia antes. Essa é a diferença flagrante. E é essa diferença que vai pesar novamente na eleição de 2022. Tem um outro aspecto que muitos também não estão considerando, é que os indicadores econômicos convencionais não estão mostrando a realidade da nossa economia. Hoje, no meu artigo do site da Jovem Pan, eu chamo a atenção para um fenômeno pouco percebido. Nós hoje temos uma luta entre o modelo antigo dos banqueiros e rentistas que querem viver dos juros altos, do lucro fácil com a rolagem da dívida pública, contra aqueles empreendedores brasileiros de verdade, principalmente no agronegócio, que estão atuando aí com cooperativas de crédito. Tem até a esquerda também atuando em cooperativas de crédito. E essa turma vai chegar aí à tecnologia 5G e a previsão é de investimentos na casa de trilhão, trilhão para fomentar o comércio, a geração de emprego e a efetiva distribuição de renda. Então, esse Brasil começa, temos a esperança de que ele entre na fase capitalista e abandone a fase capimunista da dependência estatal, da intervenção estatal corrupta e ineficiente, para que a gente tenha um país com produção de verdade, geração de emprego, renda e possibilidades reais de desenvolvimento e crescimento. Então, nós estamos agora na fase de transição. O governo Bolsonaro nada mais é que o governo de transição. Ele tem que ser entendido assim desde o começo. Se for entendido assim, fica claro o papel de Bolsonaro. Se você ficar nessa história, ah, o Bolsonaro é maravilhoso, ou o Bolsonaro é uma droga, esse é o discurso burro, que não chega a nenhuma conclusão e não reflete a realidade. O Brasil está mudando. É isso que as pessoas precisam perceber. E muda na base da estrutura econômica, o que poucos estão enxergando.